Quantos problemas de família já tiraram a sua tranquilidade? O filósofo e professor alemão Bert Hellinger desenvolveu a Constelação Familiar, uma abordagem terapêutica que permite identificar as raízes dos conflitos interiores que afetam os indivíduos e as suas relações familiares. A Constelação Familiar é uma visão inovadora em terapia familiar que pode ajudar você a encontrar pistas sobre a origem dos seus conflitos. É como uma viagem ao passado mais íntimo de cada um.